Max é o gênio matemático da Oxford West, se alguém é capaz de calcular a hélice para o empuxo ideal é ele, acho que está preocupado com vocês, talvez você possa ver como eles estão? Talvez, a questão é, será que eu quero? Calma aí, já pensou em mandar um zips, zips opção Pronto Ah, acho que já tinha já, pô, e qualquer coisa também tem aquela pizzaria que é bem conhecida lá fora, não sei se o nome não é tanto, mas aqui tem um ratinho Big Cheese, acho que alguma coisa assim, sei lá, iniciou antes do Five Nights já Os pais de Max e da cobertura da torre mais alto, esses executivos da Fisco ganham muito dinheiro, sabia? Pô, tenho quase certeza de que vai ter um recall da última bebida deles, apesar do que eu acho que não vai ajudar muito no preço das acionistas Isso, Chuck Cheese, esse aí, mano Você pensa assim, né? Mas ninguém sabe como as coisas estão do lado de fora ainda A maioria dos acionistas provavelmente pensa que tudo está indo bem Talvez com exceção dos pais do Max Pera, que exige? Correto, eles provavelmente estão mortos, mas existe uma chance deles terem conseguido entrar no quarto humano Desafio de travessia? Não vou fazer isso, não vou nem olhar a recompensa que eu vou não ficar tentado Eu definitivamente não vou fazer isso, velho Ô carai Ô carai, mano, não dá pra subir aqui não mesmo? Vamos lá de ali, velho Foi O cara sem andar na parede disso aí, mano Eu tô aqui na torre metida à pista, mas bem que você podia ter me avisado que esse lugar tá cheio de cascas grossas Como eu ia saber, eu tô praticamente isolado desde a noite do vovô, mas faz sentido A noite do vovô tá falando da pandemia? Acho que você vai ter todo esse espaço de estar acima de você Aqui pode ser um cenário possível para as novas varietas do Covid, velho O que é essa galera amarrada aqui, mano? Cara, eu queria muito trepar lá em cima Mas é, eu tô falando de subir nos últimos andares Qual é? Tá distorcendo minhas palavras? Se liga O que foi essa? Isso vai funcionar Eu só tenho que encontrar alguma coisa para enganchar lá e chegar até o topo Valeu, brigadão Por que que o negócio tá falando pra ele ali? Então se... É... Ai Se bem que tem ali também, hein Valeu, casquinha! Sua morte com explosão visceral me agradou demais Essa barricada não parece muito sólida Isso é uma engenhosidade casca grossa Eu tenho certeza que eu consigo... Eu tenho certeza que eu vou ter BOOM! Eu tô Service! Sonica! O que que é?! Não! A felicidade dessa, bicho, quem não quer, né? Obrigado, por não me obrigar a recomeçar do zero. Obrigado, obrigado, Guglados. Eu tava preparado pra isso. Vira, André. Arruma terra, sua família. Olha os passaralhos, vindo divulgar o Armor 3 aqui. O que é ginkata, velho? Sabe o que escaladores precisam? Oxigênio! Adivinha! O Verdade com adióxido de carbono. Dióxido significa o dobro de oxigênio. Verão, 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 verão. Não sei nem o que eu fiz ali, mano. Acho que é pra cá, né? Ali eu voltaria. Guglados! Obrigado, Guglados. A prática leva à perfeição. Tenta de novo. Tô tentando, né? Vai ter um gato sinistro aqui no caminho agora. Lugarado da desgraça, mano. Surpresa, gente. Surpresa, mald*****. Surpresa, mald*****. Por que você tá tirando em mim? Aí não, né? Hum, um desafio desafiador Ai, tu tá matando um monte de gente, hein? Relax, não pode durar Se você beber, eu vou ver um tchau Que isso, mano Todo NPC quebra a parede nesse jogo Maravilhoso Acorta a parede Ai Não dá Pro momento eu achei que daria Hum Talvez eu vou colocar o arpão do outro lado ali Dá pra colocar ele do outro lado? Hum 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 Por que aqui não dá pra subir? Como eu estava dizendo aqui, dá pra subir Aí agora a gente pega esse daqui, atira ali Hum, ok Ok Você podia matar esses caras bem mais rápido se bebesse o que já Poderia Mas eu não bebo, gato Desculpa Ok, tem que tirar aqui agora Algo disso tem que tirar aqui velho Alguma coisa assim no universo Tá, e agora eu volto Eu buguei pra esquipar uma parte, como assim velho Mas o dirigível é de um gato Mas o dirigível é de um gato, não é um gato? Opa Essa é a nossa área Mas que porra é essa? Cada hora é da violência Mas que que ele se ofera Acabou? Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É o fim, velho. O fim aventureiro. Jake, vamos lá. Tchau, tchau. Hey, ao trabalho. Que irado. Tô pronta. Tchau, tchau. 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 Tudo bem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Cheguei família! Calma, calma, me empolguei, calma, cheguei Aí, Floyd, alguma ideia de onde a gente pode encontrar peça top de linha pra computador? Pois é, velho, a gente tem 5 dias pra zerar o jogo, não pode ficar enrolando, né, velho, foda Eu considerei real fazer só rag até o dia do Warhammer, mas aí vocês iam me xingar pra caralho Porque eu tenho medo de não dar tempo de zerar e eu não vou querer jogar nada enquanto eu tiver jogo no Warhammer em live, entendeu? Aí eu tô tentando evitar pegar jogos Porque só pra ter overdose de jogo que seja de Warhammer Jago Warhammer o dia inteiro, de madrugada a gente faz só um farmzinho no Ragnarok pra na boca dar um VIP lá, né velho? Tô no DOT também É um clichê que anda Cara, somos todos clichês andantes ao olho de alguém Super quicada Quicada violenta Quicada violenta É, então, aquele Mr.Nobile eu achei que ia ser mais curto, até que demorou pra caralho, né Eu tava convergindo com o Gizera porque tinha que ficar grindando pra cacê-lo, né É, eu tenho que pegar o corrimão ali, ó Super quicada Não, eu vou fazer a adelice do ami de soco até lá, né Vou jogar esse aqui, adereço do Bioshock. O que é isso, mano? Bunknest, né? Eu tinha do Ben 10 esse aí. Lógico que eu tô curtindo, tô jogando com o Johnny Brown. Ah, não tá curtindo o jogo. Porra! Que jogo que eu consegui criar o Johnny Bravo na minha vida. Ele tem um ponto, né? Cara, é um senhor bucha, hein, senhor? Como se você já não tivesse me assustado o bastante. Tenho câmeras em todo aquele armazém lá embaixo. Se você é tão bom como diz, vamos conseguir umas boas imagens. Que bom! Eu sempre quis estrelar no corredor Caibira. Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Vamos fazer isso! Vindo ao Bunknest, contra o Apocalipse! Ganhei pontos matando os ODs e completando objetivos para a Bunknest Meu público tem um gosto muito discriminador Então você tem que fazer exatamente o que eu disser Fula ao vitor das pernas Me mostra alguma coisa ainda mais louca dessa vez Tenho uma coisa nova pra você Vamos tentar uma coisa um pouco mais incrível Basta esvagar esse interruptor com seu bastão O interruptor é aonde, velho? O interruptor do trem da dor Basta esmarcar esse interruptor com seu bastão Ah, ele tá falando aqui embaixo, velho Que brilhante esse quintão, velho Isso vai ser incrível Enquanto os OTs estiverem tirando Previta-me lhe apresentar algo Ainda morto, Bank National Uau Ative o interruptor para chamar o trem e trazer a dor Aí vem Você tem que fazer o que eu disser Ou não vai conseguir nada de mim Isso vai ser incrível Novo objetivo, vá lá Pô, esse cara bindo mal aí, velho Pronto O livro de crutches... ... permanece foda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso mesmo? Ele sumiu, mano. Aí, vem ele. Placar, bronze. Cara, eu fiz tudo isso e ganhei bronze ainda. Foda-se, vamos ver para a pontuação. Certo, certo, certo. Volte e pegue as peças de computador. Vamos ver. Então, eu percebo que foi e falhou. É tanta referência para pagar os royalties de filme que não vendeu o suficiente para pagar. Falhou. Nossa, imagina o multiplayer, o caos. Duvido que alguém jogue isso aqui ainda, no entanto. Tá de sacanagem. É só ter pulado ali e pegado a parada. É fora, amigo. Vou pular aqui. Segura aqui. Aí, sobe aqui. Vira para lá. O cara é praticamente um streamer, então. Sai do meu gramado. Sai do meu gramado. Fala como um verdadeiro tiozão, velho. Não sei se o golpe de 8 é ruim, não sei se o golpe de 8 é ruim, não sei se o golpe Não sei se o golpe de 8 é melhor para o armor 3, ele é mais que você fez o flash, porque é 2 de 4 Ou 7 contra 1 Porque a aliança é você que monta lá, não é nada escrito na pedra, você pode quebrar a aliança o que você quiser Cheguei rapazes Eu já falei, eu vou trair todo mundo mano, fazer aliança comigo eu vou ser igual a máquina de aliança, vou quebrar aliança no Sincero Cidade Você volta pra nos salvar, não é? Voltar? Pra Sunset City? Por que eu? Claro que você vai voltar pra nos salvar, você é você, desculpa eu não sei nem porque eu perguntei Vai demorar algumas horas pra terminar, eu te falo quando estiver pronto É, impressora 3D demora As que o meu cunhado usa aqui em casa pra fazer as coisas dele, eu tenho que ter imprimido Tô pronto pra fazer mais um, volta aqui quando você puder Entendi ciência pura Preciso de mais uns ingredientes antes de começar o preparo Balões Eu acho que eu pego o balão mesmo Cara, nem sei o modelo velho Pra ser bem sincero com você Cadê os balão dessa bagaça? Não vejo nenhum balão Não vejo nenhum balão Ali um, ali um Tem um Como que eu vou chegar ali, parceiro? Tá na hora de matar Tá na hora de matar Deixa outro Gente, pode deixar em mim, falou que eu tô procurando as coisas da missão Dá, né? Tá o que propondo? Comecei também Não vejo bem Não vejo uns klusores Ahn... balão, balão, balão... Pô, você tá marcado no maps aí não, esses balão? O que é esse bocado azul? Será que é balão? Na teoria, tá atrás de mim, né? Aí, é foda, né? Eu vou expontar aqui agora, visão de águia, vamos lá. Acho que eu tô vendo um ali no fundo. Talvez... Tô aqui sincronizando, assassino Screech. Vamos lá. Ah, tem mais um ali, ó. Olha aquele ali primeiro. Boa, e aí? Fora onde? Nossa. 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 E aí? Uuuuuck. Chega. Nossa. Muito bom. Nossa, não é de Haltback não, né? Vou achar mais dois balão Hummm Hummm Que tamanho do macaco ali Que porra é aquele ali Nossa, aquele ali é o topo da pizzaria que os caras estão escondidos Que coisa horrível E é um Sasquatch, não é um macaco Um bagulho do Sasquatch amigo Daquele um ali Sucesso, falta um agora Falta um Cadê? 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 Falta um Cadê? 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 Cara, eu acho que só eu Olha o Transfiro aqui, pera aí Senão você não vai dormir sem seus pontos Só um segundo Como é que era Sonic mesmo? De antes? Manda Sonic de antes aí Stream elements Oi Recomendação para quem É IGSP Olive Garden O que é isso? Restaurante? No Chatbot Loyalty Leaderboard Cadê? 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 Você tinha uns 15 mil, você falou, né? Master Achei aqui, Master, Chief, blá 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 Dezesseis mil Dezesseis mil Você tem dezesseis mil trezentos e sessenta e dois Só tirar Dezesseis mil Seiscento foi, né? Trezentos e sessenta e dois Dezesseis mil Dezesseis mil Dezesseis mil Dezesseis mil Dezesseis mil Point Nição Norte Ja Juntos Pronto Não acho que eu tinha um balão, velho. Ali, se eu não falar. Aí, parece que está com os ingredientes que precisamos. Então, quer ter isso no caminho de volta? Se o italiano for tão bom quanto a versão americana, é uma das melhores coisas italianas que eu comi. Mas tem isso aqui em São Paulo? Não, não é? Aí, tu viu as armadilhas do lado de fora da base? Acabou o tempo antes de preparar ela. Pode terminar pra mim? Aí, não, não. Passem as armadilhas Picmata perto da barricada. Prepara a minha noite, vamos lá. Estamos brincando com os designs de armadilha, subiu os planos Chubanova para o seu telefone. Armadilhas Picmata vão batear qualquer ataque e chegar perto. Essas Picmata não te machucam, não se preocupe. Eu subi os dados da armadilha trampolim para o seu telefone. Ela vai ajudar a arremessar os inimigos de volta para onde vieram. Certifique-se de apontá-la para longe da base. Troque para a armadilha trampolim e coloque ela. Precisa ficar de olho no uso de poder. Cada vez que colocar uma armadilha consumirá poder. Quando acabar, acabou. Faz sentido, se acabar, acabou. Você sempre pode remover armadilhas para recuperar poder. Fique de olho nas suas armadilhas. Os hotéis podem destruí-las. Se uma armadilha é destruída, você recebe o poder de volta. Grade de poder no máximo. Coloque quantas armadilhas puder. Essas armadilhas devem aguentar hoje a noite, mas logo precisaremos de melhores. Eu não sou engenheiro. Espera aí. Eu sou. Pior que vou ter que colocar aqui mesmo, porque não dá para colocar ali mesmo. Pode ter outros de repente por aí que podem saber como fazer umas melhores. Então fica de olho enquanto estiver por aí. Quando terminar de colocar armadilhas, ligue aquela válvula e vamos às vias de fada. Não se esqueça de equipar uns Amps antes do início. Eles realmente ajudam quando você está protegendo um tonel. Boa! Consegui usar toda essa energia. Se quiser ela de volta, é só recolher alguma armadilha já instalada. Deixe-se! Deixa eu ver se tem alguma coisa para equipar aqui. Pior que não tem nada. Nas armas, você tem alguma coisa? Será que eu ganhei isso mais rapidamente? É... Acho que eu estou pronto. Talvez, não sei. Só o tempo dirá. Lá vamos nós. Vá até eles antes que ele jogue perto da base. Pior agora... Pior daqui... Co魔idade será que ele vai encontrar contra os títulos? Vá! Ai cara, eles estão a sua barrigada na esteja. Ei cara, eles estão mais barrigadas em esteja! Vá! O que é isso? O bicho pula por cima da barricada? Que merda hein! Não deixe eles passarem da barricada! Não fique se mexendo aí! Você precisa ficar se mexendo! É louco, é muito bicho! Não foi tão ruim! Talvez esteja pegando o jeito disso! Não foi tão ruim, não imagina! Não foi tão ruim! Não foi tão ruim! Não foi tão ruim! Não foi tão ruim! O que? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá louco? Eu acho que a armadilha nova tem que liberar, porque a pessoa tem que ser o mesmo modelo. É, nada mal. Podia ter ido melhor. Se você está gostando disso seja verdade, eu nos digo o que você está achando. Nota, o selecionador avaliar será aberto uma nova janela. Pô, cara. Depois, depois. Impacto sísmico, queimador e espaço pessoal. Vai testar com esses ambas. Vou mesmo. Uma onda de choque direcionada, pois eu mergulho, bomba, derruba e fere inimigos. Inimigos que te golpeiam são arremessados para atacar eles por um campo de força e tomam dano em 3 segundos de intervalo. Ok. E agora aqui nas armas. Será que eu não posso colocar modificador na cara ali? Mortes com essa arma tem uma chance de criar uma arranjada na área de efeito que incendeia inimigos. Não, deixa ela ganhando mais XP. Amps de arma podem ser equipados no nível 2. Ah, você tem que usar bastante ela para ela evoluir. Então vou guardar aquele lá da explosão de incendiar os caras para cá, né? Bem melhor. E agora? Quais são meus objetivos? Vem todo tipo de coisa, chega aí. Vem todo tipo de coisa, chega aí. Fala tu. Como diria a Lúcio. Não se distra... Ah, bom velho, eu acho que o nome dele é Walter. Ele veio aqui e disse que te conhecia, então eu dei sua hélice para ele. O quê? Ele parecia bem chateado. Pois é, é o Walter. Aí, pivete, boa tentativa com a hélice, mas você fudeu tudo. Me encontra no viaduto. Que merda! Vamos lá falar com o Walter. Vamos lá falar com o Walter. Opa, e aí? Tô trabalhando pra caralho pra consertar essa merda, e você vem pelas minhas costas e faz uma hélice nova? Tá querendo roubar meu planador, é? Não, não foi assim. Eu tô zoando com você, pivete. Não tá vendo que eu tô sorrindo? Não dá pra voar do bigode. É uma boa hélice. Estamos quase prontos pra voar daqui. O único problema é que, em alguns minutos, cascas grossas encontraram o planador. Eu o segurei, mas eles roubaram o meu rolamento da parafuseta. Rolamento da parafuseta. Tipo, inventado. Que tal você descobrir uma forma de consegui-lo de volta? E rápido. O lamento da parafuseta. Tipo, a revimboca da parafuseta. Eu vi as cascas grossas indo pro anfiteatro. Perto da costa. Cheguei. Boa tarde, família. Tudo bem? Boa. Olha aquela gangue de cascas grossas. Cadê esse rolamento da parafuseta? Que gangue? Olha o rolamento ali. Eu acho. É melhor voltar pro Alter antes que ele tenha um derrame. Ou ele tem alguma doença dessas que mata velho. Algumas dessas doenças que mata velho é foda. Venom, 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 venom. Eu disse que eles voltariam. Vem cá e me ajuda a me livrar deles. Vai de cruzar a capa. 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 Tinha que usado a capa. Filho da foda. Só mais alguns. O cara fala, peguei um, eu já matei vinte, essa aqui acaba tomando curva, né, cheguei, que isso meu, robô, rifle e físico, caralho, os cara foi rápido para desenvolver isso ai, quem são esses merdas desses caras? Agente da Fisco, robôs de segurança automatizados, eles impõem a quarentena. Quer dizer que eles matam pessoas por algum preço? Se lembra dele, sinal, nunca vamos conseguir lançar um planador. Nossa, olha só, 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 olha só. Olha só, olha só, olha só. Isso aparece? Eles tem ele pra você, eu digo, nesse tipo de pouquinho. Isso aqui não vai ser. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pois é. Tava precisando do começo mesmo. Galera, quarentena. Que quarentena. Carnaval, vambora. Vai cair bonito. Isso aí. Igual aquele avião de Portugal lá. Vá pra cervejaria. Podemos usar as correntes de ar das chaminéias pra nos dar em curso. Eu odeio quando tá invertido. Beleza. Agora, como é que eu vou pra cima e pra baixo? Vamos saber. Valeu. Mais alguma coisa? Vamos lá. Rolamento para os Jardins. O negócio com algumas armas. Experimenta. Tem míssel? Porra. Isso que tinha sido destruído primeiro. Ele conseguiu o segundo em... Pouquíssimo tempo. Porquê tem tanta gelada de air vents? Não tinha nenhuma. O que é aquele navio? O que é isso? É um navio patrônio da Fisco. Fique longe das extremidades da cidade. Se você chegar perto das paredes, eles vão atirar em você. É o Sam! E vocês estão em grandes apuros. A gente faz o que, Sam? Você não pode atirar nele. Ele tem escudos, mas... Talvez... Talvez o que, Sam? Ah, desculpa. É o tamanho do Reddit e siga o navio patrônio. Reddit. Se você é um perseguir pela cidade para a minha localização, eu posso fazer o pilote do vírus para ele. Mas você tem que chegar bem perto. E eu tenho que codificar o vírus primeiro. O tamanho do Reddit. Valeu, siga o navio patrônio. Valeu, siga o navio. Cuidado com as minas. Que coisa é, cara? Não me atrapalhe, eu não estou codificando. Eu tenho que querer uma rosquinha. Uma rosquinha e ajudar a pensar. Talvez uma de cano, Boston. É, morte uma rosquinha. É melhor só desviar que tem que estar explodindo tudo isso ai Não tem nem munição para isso Ai fudeu Matar todos os humanos Matar todos os humanos Não é nem os monstros, é os humanos Tempo, o tempo está acabando aqui Estou compilando agora, mas a vingulação está muito lenta Acabou batendo nessa porra Ai como esse dirigível faz curva rápida Sim, quer dizer, não, quer dizer, sei lá, quer dizer, acho que sim Eu só crio um vírus para sites do governo, nunca nada assim Manda um vírus ai, amiguinho Ai meu deus Nossa Rapaz Um dos vídeos Agora acabou minha arma, obrigado meu Deus Que munição Que munição Se a mira automática não focasse nas bombas, eu ia atirar Tempo, mas que é um Eighth Que munição Valeu Existe Começou Vá para a usina nuclear, precisamos de um último impulso grande para passar por cima das muralhas A gente vai cair A gente vai cair Ou seja Na próxima vez Tenta não fazer tanto suspense, se não tem lento Mas de qualquer forma Valeu Porra velho, mas não tá aparecendo empurros perto Nossa, voltou da onde? Pelo amor de Deus, eu tenho que perseguir tudo de novo? Ah não, mano Ah não, nem brinco com isso, cara Ah não, voltou do bagulho da usina Tá bom, tá bom Caralho A gente ia morrer ali, mano, com certeza O negócio pode até subir aqui, planador Mas morreu É, tinha esse bagulho de desviar também, né Pode crer Muito bom E cara, estamos em Osasco, velho E rapaz Era só se pular também, Walter Agora estamos naquela série, Odomo Ou no filme do Simpsons, quem se preferir Vai fazer falta Seu puto mal-humorado Desculpa, Floyd Só queria salvar ele A melhor coisa é continuar sendo você mesmo A melhor coisa é continuar sendo você mesmo Continue com essas dicas Beleza? É Ae, Walter falou sobre esse cara Chamado Bril Crimm Disse que ele era o cara mais inteligente daqui Se encontrar esse cara, aposto que vai saber como escapar da cidade Bril Crimm Bril Crimm? Que nome é esse? Um que é fácil de lembrar, acho Tô De qualquer forma, Walter disse que há sinais de rádio amador vindo do museu japonês aqui perto Pode ser ele Vai verificar Tá certo, vamos lá Aí, aposto que está se perguntando como o Walter e eu terminamos juntos Eu achei que vocês fossem gêmeos São tão parecidos Nós conhecemos na manifesto Ou foi no Detran Não consigo me lembrar Uma coisa que eu me lembro é que o Walter não me jogou por minha aparência Meu jeito de falar, de vestir Ele me disse Não julgue as pessoas, julgue suas ações Ele era um filho da puta zen E eu o amei por isso Filho da puta zen Opa, meu radar de personagem especial está formigando Tem alguma coisa especial em você Mas ela fica escondida sob essa pinta de sabichão Cara, valeu pela revelação, Freud Merda, eu acabei de provar que você tem razão, né? Como eu disse, cara Eu não julgo as pessoas Julgo suas ações Meu ponto é Não deixe você impedir você de ser você mesmo Tu preparou algum tipo de amp de filósofo? Não deixe você impedir você de ser você mesmo Tá bom Tá bom O que é que você quer dizer com tropa sênior? O que é que você quer dizer com tropa sênior? Essas não são criancinhas comendo marshmallow e dando nóis São mais velhos Focados em habilidades cotidianas Voluntariado Conservacionismo Mais merda assim Então, basicamente o anti-eu Aí, você que disse Não eu Eu vou visitar um parêntico Olha essas armadilhas Design irado Real cream Alô Eu vou ter um monte de lá dentro Será? Trancada Eu não vou ser derrotado por uma porta trancada Plano B Plano B Plano B Explodir a porta com o ursinho, velho Eu sou ninja entrando no museu japonês De fato Claramente nippon confirmada após isso aqui Vira o smartphone? Por que eu queria gostar de vir o smartphone? E aí, doutor Kane Só queria confirmar pela terceira vez Algumas informações sobre a matéria da capa opulência O doutor Kane fundou a Fisco em 2007 Depois de deixar seu cargo Como chefe da divisão da pesquisa Da Consolidated Foods International Inc Em 2010, a Fisco lançou seu primeiro produto energético TUNX Ele rapidamente se tornou o produto Enlatado, mas consumido da história Primeiro nome do doutor Kane é Rupert Responda quando puder Obrigadinha Ah, colecionário Foda-se Foda-se colecionário Topa, buchido Ih, cara Entra aqui na facção de Katai Como você entrou aqui? Eu estou procurando por um cara chamado Brew Krim O líder Brew Krim está desaparecido Posso te ajudar a encontrar ele Talvez você tenha sorte se eu lhe deixar viver Tão sacana, né? Jory Bravo Sendo Jory Bravo Mussolini Mussolini é foda, velho Ai, cara Caralho, o que você quer, amigo? Fala aí, vai Minha tropa está tentando localizar Brew Krim pelo rádio Mas tudo o que eles escutam é isso Médicos recomendam 17 latas de olexade por dia Vou ter que derrubar o gato A estação de rádio está localizada aqui Se você destruir os três transmissores em volta da torre Teremos uma chance melhor de localizar o líder da tropa Brew Krim Então, acha que consegue fazer isso? Pode crer Eu volto já Respeito Jory Bravo, rapaz Espera aí, deixa eu responder uns zaps Dois segundos Pronto Vai ser só nessa missão, hein? Meia-noite já O pizinho da madrugada de lei, velho O que foi isso? 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 Gamefax Quem checa gamefax hoje em dia, amigo? É, até lançar Nippon, acho que eu até esqueci dessa piada do Mussolini Beleza Botou lâmina Os caras estão com cabeça Nossa, me ajuda muito bem, velho Eu acho que não vai parar de vir, né, porque todo mundo precisa do negócio Meu Deus, eu tenho certeza que as explosões de transmissores são tão grandes Puta merda, parece que eu chutei um respiro Realmente Beba agora ou beba depois, overcharge E aí, quem quer ser o primeiro? Vamos mais isso aqui Não, cara, deve ser Explosiva, velho O que? Não destruiu Oh, meu Deus Aí, fodeu, amigo Eita, pula De fato Não se atreva de cara Aqueles satélites Sobrecarga tem Isso é iniciação de sermos ao colar Nada a ver, cara Mas se você não parar de se mexer, eu vou ficar realmente foda E aí Aliás Lá seja, vamos cuidar Porque eu tenho que ir E aí E aí Perguntinha rápida, você é uma anomalia ou vem de uma linhagem de tiada? Poxa, mas eu não caí, ele tapou um negócio Ah, não sei Desculpe Dave, acho que não posso fazer isso Me frenzou de ser no espaço Desculpe Dave, estou com medo que não posso fazer isso Ai, vocês estão fazendo muita merda Continua Continua assim, tá bom Você tem bruxão Você tem bruxão Cara, é uma excelente pergunta, porque eu já tomei tanta bala Simplesmente incrível, Johnny Bravo, incrível Esse é o melhor episódio de Johnny Bravo que eu já assisti na minha vida Sucesso Sucesso Aí Norton, consertei o rato pra você O quê? Você sobreviveu? Eu não vou perder pra um dirigível, isso seria humilhante Bom, minha tropa te agradece pelo serviço, adeus Pera aí, você vai me contar se achar o Brew Cream, né? O cara nem sabe quem que é Se ela é bonitinha, eu como Johnny Bravo não posso deixar de jogar agora Eu tenho que ir lá ver Tem que seguir a roleplay do Johnny Bravo, é Mas... Ela é bonitinha? Então eu estou vivo Agora eu vou ter que ir lá ver, velho Cara, tem que levar, né? Se o jogo é mesmo, você tem que abraçar mesmo, velho Tá fazendo porções sérias nesse jogo? Não tem condições, velho Se não que o Johnny Bravo não seja séria, mas... Cadê? Estou ouvindo a presença da pessoa Ah, é que você apaixonou por mim lá Ah... E aí, gatinha? Hop, hop, hop! Desculpa por essa parada de banida da tropa, valeu? É pro seu bem O líder de tropa Norton é um cara muito mal Apesar dele dizer que tá tentando encontrar Brew Cream, ele não tá Eu escutei ele sussurrar alguma coisa sobre o líder de tropa Brew Cream na fábrica de salsicha Não ouve dizer que esse tal de Brew Cream é mesmo inteligente Ele é um gênio Um gênio que pode estar preso numa fábrica de cachorro-quente? Eu tô preocupada Ele tá sumido há algumas semanas Vamos encontrá-lo Então eu vou ter que encontrar ele? Alguém tem que ficar aqui e confortar a Fort Kim Hum... Filha, continua com um bom trabalho, certo? Hum... 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 Tchau Tchau